Fala! 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 Fala, galera! Saio, família! Aqui quem tá falando eu sou eu mesmo, Vini Teófilo, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Puxa a vinheta! Caraca, mano, tá com muita saudade de falar isso, namorado! Rapaziada, é o seguinte, faz muito tempo que eu não faço um vídeo com esse cenário aqui, porque esse cenário aqui nunca apareceu no YouTube, né, rapaziada? Mas faz muito tempo que eu não gravo um vlog aqui pra vocês. E hoje eu tô gravando esse vlog em comemoração a uma coisa que chegou pra mim, que vocês já devem ter visto aí pela thumb do vídeo, que minha placa de 100 mil inscritos chegou no YouTube. E pra mim, ter a placa de 100 mil inscritos sempre foi um sonho, uma coisa que eu sempre quis conquistar, desde quando eu tinha uns 12, 13 anos eu já fazia vídeo aqui pro YouTube. E, rapaziada, eu não vou deixar esse vídeo ser um vídeo qualquer, que só vou mostrar a minha placa, como ela chegou, o que tá escrito no papel, enfim, igual os outros canais. Eu vou fazer uma trulagem com a minha irmã. Essa trulagem vai ser o quê? Eu vou fingir que eu quebrei a placa de 100K. Ela tá aqui do lado, no quarto do lado, eu tô falando baixo por isso. Eu vou fingir que eu quebrei a placa de 100K. E vamos ver a reação dela. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês como tá meu quarto agora, depois da reforma. Vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar a placa. Depois, vou fazer a trulagem. É isso, rapaziada. Já deixa o like aqui embaixo, compartilha com os amigos, pro nosso canal crescer mais ainda, rumo aos 200 mil inscritos. E é isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Aí, rapaziada. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é um dos cenários meus. Eu tenho dois cenários. Esse aqui é um cenário que eu gravo alguns vídeos pro TikTok. Tem um cenáriozinho aqui. Antes tinha um desenho aqui, os meninos vieram aqui, e fizeram a assinatura deles. O André, o Bruno, o Vitoriano e o LK. Aqui tem uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Esse é minha softbox, que eu uso desde a época que eu comecei no YouTube. Essa é minha ring light. Aqui tem alguns tênis meus, tá um pouco bagunçado. E aqui é meu cenário, ó. Tem essa plaquinha que eu gosto muito. Algumas coisas, meu computador. Aqui é algum livro que eu anoto algumas ideias. Essa aqui é minha Alexa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado só a essa Alexa. E essa é uma lâmpada inteligente que você fala com a Alexa e ela reage. Aqui é minha cama, está um pouco bagunçada. A placa que já vamos mostrar pra vocês. E aqui é meu armário, rapaziada. O meu armário está um pouco bagunçado, só vou mostrar assim, meio que de relance. E é isso, rapaziada. Bora mostrar agora a placa pra vocês. Mano, na moral, eu tô tremendo na base. Eu vou tampar aqui pra vocês não verem o endereço. Eu vou ter um corte aqui agora. E eu vou abrir pra vocês verem como que é a tão sonhada placa de 100K. Mas antes de mostrar isso pra vocês, eu queria mostrar um pouco da minha trajetória e falar pra vocês nunca desistirem dos seus sonhos. Porque tudo é possível. Eu acreditei e eu consegui. Há exatamente 5 anos atrás, eu era apenas um menino sonhador que queria ser youtuber. Mesmo com muitas críticas, zoações e pessoas me colocando pra baixo, eu nunca desisti. Eu ouvi frases como você nunca vai conseguir. Isso é pra quem tem talento. Você não passa de um merda. Você não tá vendo? Todos da escola rindo da sua cara. Todo mundo tá te zoando. Para. Você precisa fazer faculdade. Uma coisa que dê dinheiro. E ter uma profissão. E mesmo com tudo isso, todas essas falas, negatividades, eu olhei pro céu, pedi pra Deus e continuei. Hoje, eu conto com mais de 4 milhões de seguidores em todas as minhas redes sociais. E eu sempre acreditei nos meus sonhos. Nunca deixei que ninguém falasse que eu não iria conseguir. 4 milhões de pessoas que gostaram de mim, deram alguma risada ou simplesmente gostaram da minha personalidade. Se hoje você está aqui, é porque você faz parte dessa história. Gratidão. Hoje, eu posso não ser o maior, mas quero me tornar o melhor. Prontinho, rapaziada. Já tá aberto. Vem uma cartinha aqui do YouTube. Vocês printam aí pra vocês lerem o que está escrito nessa placa. Mas é uma placa muito bonita. A primeira vez que eu li, eu me emocionei demais. Aqui, tem um papel e... Para, 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 para tudo. Já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Rumo aos 200 mil inscritos. Bora. Ela chegou. Mano, tem meu nome, velho. Tem meu nome, velho. Tem meu nome. Eu não acredito nisso, velho. Mano, na moral, ela é muito linda, mano. Ela é muito linda, velho. Sério. Mano, na moral, ela é muito linda, velho. Ela é muito linda. Vou mostrar pra vocês também o que vem aqui dentro. A carta que eu falei, né? Do YouTube. Aí, aqui, tem um negocinho, né? Que é, tipo, das placas que tem. A de 10 milhões, a de 1 milhão. Então, me ajudem a chegar na de 1 milhão agora, rapaziada. Já se inscreve no canal. Aqui tem uma cartinha dizendo por quem foi embalado e tal e vem direto da Social Words, que é onde tudo acontece lá no YouTube. Aqui tem um sapinho pra não morfar e aqui embaixo a gente não tem nada. É, não tem nada. Mas é isso, rapaziada. Gente, já vou deixar ela aqui, ó. no meu cenário. Skats! Vou deixar ela aqui. Então, agora, vamos pra pro lado. Vou derrubar alguma coisa no chão pra minha irmã ouvir o barulho, né? E quando ela vem aqui, eu vou falar que eu quebrei a placa. Eu vou deixar a placa aqui no chão. Aqui, assim, tipo, como se tivesse caído. E vou começar a chorar, gritar muito, tipo, desesperado. Ela vai vir e eu vou deixar a câmera escondida aqui no lugar. Aí, rapaziada, eu escondi a câmera aqui na janela, ó. que vocês podem ver aqui pelo espelho. E é isso. Agora é a hora que eu vou pegar a placa e colocar no chão e vou derrubar alguma coisa e vou chamar ela. Ou eu não sei se ela vai vir sozinha pra ver o que tá acontecendo. Ó, dá pra ver ali pelo chão, ó. Mas é, eu vou jogar essa garrafinha de coca aqui no chão pra se quebrar quebrou. Não! Mano! Não acredito! Mano! Não! Não! Não, mano! Não! Ela ajuda! Ela ajuda! Vem aqui! Dá a placa quebrou, mano! quebrou! Tu foi sério, mano! Mano! Não, mano! É sério! Não, para! Para de zoar! Você tá falando sério, idiota! Você acha que é o cachorro vazou! Para de zoar! Para de zoar! Vinícius! Para, mano! Mentira! Ela caiu ali de cima, mano! Eu tava pregando! Vê aí se tá quebrada! Mano! Eu não acredito, velho! Ela quebrou o vidro, mano! Que tem dentro! Pega direito, mano! Cadê? Não tá quebrada! Não! Achei que tinha quebrado! Nossa, mano! Eu achei que tinha quebrado ela! Você tá falando sério? Sério, mano! Eu achei que na hora quebrou! Você não viu o barulhão que fez? Não! Você tá falando sério? Tô, mano! Meu Deus, mano! Eu tava gravando o vídeo pro canal e bem na hora ela caiu, mano! Bem na hora que eu terminei de gravar! Nossa, mano! Meu Deus! Ainda bem que não quebrou! Nossa, mano! Meu coração! Olha meu coração! Eu achei que era trollagem! Não é trollagem! Meu Deus! Eu jurava que era trollagem, velho! Trollee! Eu não sabia o que fazer! Tipo, eu não sabia se era verdade! Era mentira, velho! Meu Deus! Eu jurava que era verdade! Mano, eu nem sei se desapareceu a reação dela, mano! Na hora! Mas, velho! Eu, tipo, consegui fingir muito que era de verdade! Deixa eu ligar a ring light aqui! Até desliguei a ring light, mano! Mano, na moral! Você achou que era verdade, né? Por um momento você achou que era verdade! Não, tá! Eu sou confiado na verdade! Mas é isso! Essa foi a trollagem que você... Dá um salve pro pessoal aí do canal! Salve, família! Faz tempo que eu apareça aqui, né? Mano, eu tô doente! Aí eu apareço no vídeo do YouTube ainda! Ah, danado! Mano, eu tentei fazer a trollagem com a minha irmã, mano! Mas não sei se deu muito certo! Eu não sei se apareceu na real, mano! A reação dela! Mas, mano, na moral! Eu acho que eu sou um bom ator, né? Pra te falar a verdade! Globo, me contrata aí, na moral! É que eu te conheço, mano! Dá pra ver que você bem que tava trolando! Mas aí, tipo, quando eu ouvi que você não falou Ah, é trollagem! Eu falei, bicho, que é verdade! E não dá pra ver o celular ali! É, eu tenho que ver, mano! Aí, rapaziada! Olha o Lino aqui, ó! Sempre no vídeo do canal ele aparece! Lino não! Então já deixa o like aqui no vídeo! Se inscreve no canal pra ter muito mais vídeo aqui! E é isso, rapaziada! Bora se inscrever! Porque a gente tá arrumando 200 mil inscritos, hein? É isso! Tamo junto! É nóis!